A saída do Corinthians encerrou a carreira de Cuca no futebol? Olá, estamos juntos mais uma vez para aquela conversa semanal, o assunto que ferveu essa semana, a chegada e a saída agitadíssima, conturbada, do professor Cuca, contratado por algumas horas pelo Corinthians. E aí a pergunta que vem sendo apresentada nos últimos dias é fim da carreira do professor Cuca como técnico de futebol, depois dos episódios conhecidos e tão discutidos por todo mundo. Acabou, não volta mais para o futebol? A gente estava conversando isso nos bastidores com o Nilson e ele começa falando sobre esse tema. Ah, Wanderlei, eu acho uma grande injustiça se isso ocorrer. Sabe por quê? Porque eu acho que ninguém deve ser condenado ad eternum, para a eternidade. Aliás, isso aí é um crime que ocorreu há 36, 37 anos, quase 40 anos. Tem gente que não tinha nem nascido e quer falar sobre o assunto, sabe? Ou então fica taxando o Cuca de estuprador. Estuprador não pode trabalhar mais. Primeiro que eu acho que esse tipo de julgamento é um julgamento muito precipitado. Não tem que ter esse tipo de julgamento. Você tem que ter calma para analisar as situações. O Cuca, depois disso, trabalhou nos principais clubes do futebol do Brasil. Trabalhou no exterior também o Cuca, né? Trabalhou no exterior, trabalhou nos principais clubes do futebol do Brasil e agora ele caiu dentro de um lugar efervescente, que é o Corinthians, que tem lá aquela coisa do respeito às minas e enfim. E nem toda a torcida do Corinthians concordou com isso. Tem boa parte da torcida do Corinthians que não concordou com a ação de pessoas que queriam execrar o Cuca e a família dele, cometendo outro crime. Ameaçando o Cuca de morte, ameaçando as filhas do Cuca de morte. Isso é crime. Isso é crime. Você ameaçar de morte filhas. Então eu acho que seria lamentável se a carreira dele encerrasse como treinador. Eu vou torcer para que isso não aconteça. E acho que a proporção, se ele fosse dirigir um outro clube do futebol brasileiro, mesmo hoje com novos tempos, a proporção seria bem diferente. Como foi lá no Atlético Mineiro, que teve uma manifestação no início, depois ele virou Deus lá no Atlético, depois que ganhou tudo lá no Atlético Mineiro também. Então é isso. No Palmeiras eu lembro da calça vinho. Os torcedores do Palmeiras iam com calça vinho, porque era o amuleto do Cuca nos jogos do Palmeiras. Então, gente, tem que ter calma. Eu não torço sempre contra alguém não. Tomara que a carreira dele tenha encerrado. O cara é um bandido, um estuprador. O contexto não é esse não. O contexto não é esse. Se o crime ocorreu, deveria ter cumprido uma pena. Eu também concordo com isso. Mas, condenação há de eterna para o resto da vida dele. Isso para mim. Ressocialização é o que se busca quando alguém comete um crime. Não é verdade? Então, o cara condenar para sempre, eu não concordo. Bom, a pena dele prescreveu em 2004, 15 anos depois dele ter sido condenado pela justiça da Suíça. E nenhum dos quatro, dos quatro condenados, nenhum deles cumpriu a pena. Mas, de qualquer maneira, a pena prescreveu em 2004. Se ele passar pela Suíça, ele não será preso. Isso que o Nilson falou, a gente sabe, pena eterna não deveria acontecer. Até porque imagino se efetivamente aconteceu. Ele disse que não, que ele não teve contato físico com a moça, embora o processo mostre diferente. De qualquer maneira, ele deve estar arrependido de todo o episódio. Mas eu queria só dizer o seguinte. As coisas mudaram. Eu não estou dizendo que é ótimo vê-lo fora do futebol. Não é isso. Eu acho que as coisas mudaram nos últimos anos. Então, eu acho que dificilmente um outro clube terá, digamos assim... Não é a coragem, mas vai arriscar. O Corinthians contratou o Cuca sem avaliar o risco. Um momento diferente. O Nilson abordou corretamente. O Corinthians mergulhou nessa campanha, respeite as minas. Está muito ligada à história do Corinthians. O Corinthians entra em alguns processos de apoio. Muito importante. Isso é um elogio que a gente está fazendo ao Corinthians. E aí fica muito incoerente esse tipo de contratação. Por isso, essa explosão. De parte da torcida do Corinthians, que depois outras torcidas também turbinaram o protesto pela contratação do Cuca. Ele sentiu, depois de algumas horas, uma grande efervescência. A manifestação na porta do clube, no campo de treinamento, pelas redes sociais. E ficou numa situação extremamente apertada. O Nilson abordou que a família foi ofendida, foi ameaçada. Ameaçada de morte. Ameaçada de morte. É um negócio... É crime. Crime. É um negócio terrível isso que aconteceu na vida dele. Ele preferiu não enfrentar tudo isso. Acho que ele tomou uma atitude correta. O Corinthians também saiu de cena. Enfim, a pergunta do nosso tema é, encerrou a carreira do professor Tutta, do professor Cuca, este episódio? Eu acho que, se não encerrou, será uma grande dificuldade ele voltar a trabalhar. É isso que eu acho. Felizmente, ele está numa situação que pode ficar sem trabalhar, mas deve, na cabeça dele, ser um grande golpe, porque não era a intenção dele se aposentar nesse momento. Então, respeitando a opinião do Nilson, o Nilson acha que ele vai voltar e torce por isso. Eu entendo que dificilmente ele vai ser contratado por outro treinador pelo momento que vivemos. Mas o tempo vai dizer. Tem mais alguma coisa para falar? Eu acho o contrário. Eu acho que ele vai ser contratado. E não vai demorar muito tempo, não. Eu acho que ele vai ser contratado. Quem tem um pensamento diferente, quem tem... dirigente de clube que tem uma filosofia e um pensamento diferente, não vai ter dúvida de trazer o Cuca. E digo mais, se o Cuca tivesse sido contratado no lugar do Dorival Júnior, por exemplo, no São Paulo, que foi recém-contratado pelo São Paulo, estaria trabalhando. Não tenho a menor dúvida que o Cuca estaria trabalhando. Aí foi uma questão de cair no meio do furacão aí. Caiu no Corinthians. Qualquer outro clube que tivesse contratado o Cuca, o Cuca hoje estaria trabalhando. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que qualquer clube que tivesse contratado o Cuca teria enfrentado turbulência. Mas não essa proporção. Isso eu não tenho como medir isso agora. Mas eu acho que teria enfrentado pelo momento que vivemos. Nessa luta, eu acho uma luta justa, pelo respeito às mulheres e pelo repúdio com relação a qualquer crime sexual. É momento mesmo. Porque o Henrique, que também estava envolvido no caso, entre os quatro envolvidos, estava no quarto ali o Henrique, né? Também foi condenado. Não é isso? Jogou cinco anos no Corinthians. Lembrando isso, né? O Henrique jogou cinco anos no Corinthians. Então, é uma questão de momento. É o cenário, o cenário da época. Quando a gente analisa um caso, tem que pensar no cenário da época. Tanto é verdade que o que aconteceu em 1987, quando eles voltaram para o Brasil, os quatro foram recebidos como heróis desembarcando em Porto Alegre. Hoje, evidentemente, isso não aconteceria. Até a próxima. Foi ótimo ter vocês ao nosso lado, ao lado da equipe de esportes da Jovem Pan. Jovem Pan.